Aqui tem uma mulher fofoqueira que tudo o que acontece aqui na igreja, ela sai falando para os pais. Estou toda a família dela. Tudo o que acontece quer mostrar, e o Deus quer mostrar o Brasil. Mas o pastor é pastor, e Deus se colocou ele aqui. Aproveite quando ele está aqui, porque Deus vai te nele daqui. Vai dar uma igreja maior. Sou mentira, igreja. Para de falar mal para o pastor, e o pastor, tu não gosta de empresa, porque eu não sou empresa também. Eu gosto dela. Chegou aquela mulher. Cuidado, tu está falando aí para alguém aí, hein. E você que está dando o ouvido para escutar. Hoje eu tenho que falar tudo que Deus... Aí a pessoa dá o ouvido para estar escutando. É, ela não é assim. Ela quer fazer tudo, ela quer mandar tudo. Tem que ser tanto jeito dela. Deixa ela, irmão. Para de ficar falando. Fofoqueira. Estou doido para me te pegar. Você se conserta, hein. Tu para de ficar falando, hein. Olha, irmão, você é uma raiva de pessoa que... Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL